Olá meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos nesse dia, dia primeiro de julho, domingo, dia do Senhor, mas também dessa grande solenidade para nós na igreja São Pedro e São Paulo Apóstolos. Vamos ouvir o evangelho que Deus nos diz na sua palavra nesse dia de hoje? Lá em Mateus capítulo 16 dos versículos 13 a 19 vai dizer assim, Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra essa festa de São Pedro e de São Paulo Apóstolos, para nós um dia solene, um dia feliz. A gente diz assim, são como que dois pilares da igreja. E nesse evangelho nós vemos essa profissão de fé que Pedro faz. Pedro faz uma profissão muito intensa, muito feliz diante de Jesus. E não fez por palavras suas ou por uma mera conclusão que ele tenha tirado, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus que iluminou o coração de Pedro. Tanto é que Jesus falou, foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Pedro diz assim, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E depois Jesus diz a Pedro que, diz assim para Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aquele que está alicerçado, embasado na verdadeira fé, que é a fé de Jesus Cristo, ele que é Deus, um com o Pai, e aí a gente pensa no grande mistério da Santíssima Trindade, que é a família, a família divina. Então, todo aquele que está alicerçado nessa palavra de Deus, em Jesus Cristo, ele tem essa certeza de que as portas, o poder do inferno não pode prevalecer. O poder de divisão não acontece. Nós vemos aqui que quando Pedro faz esse testemunho, esse pronunciamento, essa profissão de fé, toda a imagem da igreja está aqui simbolizada em Pedro. Em Pedro, primeiro Papa da Igreja Católica, a gente considera isso e temos essa certeza, em Pedro nós vemos que toda a nossa fé está alicerçada, ela é cristocêntrica, está alicerçada em Jesus, ele é o centro e isso é imprescindível, é necessário para nós ter sempre essa fé em Jesus Cristo, buscar o Senhor, por isso ouvir a sua palavra, por isso estar em comunhão com a igreja. Pedro mostra, é sempre esse sinal da unidade da igreja. E Paulo, o grande missionário, profeta, que foi um grande propagador da palavra de Deus. Então, crendo em Jesus, somos chamados a ser como Paulo, propagadores dessa boa nova de que Jesus é o nosso Senhor. Que venha sobre você, nesse domingo, dia da família, o dia do Senhor, a benção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.